E aí pessoal, beleza? Queria comentar uma coisinha que aconteceu no último vídeo Que foi o que a gente cortou a câmera no meio Pra quem não assistiu, é um vídeo bem legal A gente cortou essa Pentax Camille no meio E uma hora eu falei que o diafragma da câmera Que é a peça que faz isso aqui, ó Você vai lembrar na hora, tá vendo? Faz esse movimento aqui pra entrar mais luz ou entrar menos luz Ele corresponde a íris do nosso olho A íris é essa peça do nosso olho que tem cor E que pode ficar azul, verde, castanho e etc E algumas pessoas comentaram Que o que abre e fecha no olho não é a íris É a pupila A pupila é a parte preta que fica dentro da íris Aí me deu uma pulga atrás da orelha Primeiro porque em inglês As pessoas, eu vivo procurando o tutorial de fotografia em inglês E eles chamam essa peça aqui da câmera de íris A abertura da íris E... Então isso quer dizer que tem alguma relação forte com a íris da gente Será que não é a... Quem que abre e fecha, afinal de contas? É a íris ou é a pupila? Bom, fui lá perguntar pro meu guru, Rogério Gosi Que o canal dele tá aí Eu anato bem a face, tô deixando o link do canal aí O Rogério me deu várias explicações Mandou print de livro dele, um monte de coisa O que acontece é o seguinte A pupila nada mais é do que um buraco O buraco da íris E quem controla a abertura e o fechamento desse buraco É a íris A pupila não é nada A pupila praticamente não existe Seria como se a gente falasse que escuridão é alguma coisa Ou vácuo é alguma coisa Não, essas duas Escuridão, vácuo e pupila São coisas que não existem Elas só existem porque É em função da não existência de outra coisa, entendeu? Então a nossa pupila nada mais é do que um buraco por onde entra a luz Então, comparando agora com a câmera É como se Esse, opa Esse buraquinho que você tá vendo ali, ó Que é transparente Que eu tô passando minha mão Meu dedo atrás aqui, ó Aquele buraquinho é a pupila Corresponde à parte preta do nosso olho Por onde entra a luz E essa coisa que faz aqui, ó Que abre e fecha Os músculos que abrem e fecham Pra esse buraco que se contraem Pra esse buraco abrir ou fechar Ficam na íris Então quem manda no negócio é a íris E a pupila nada mais é do que um buraco que abre e fecha Uma coisa interessante É porque a nossa íris é preta E porque na foto ela fica vermelha Porque a nossa pupila é preta E porque na foto ela fica vermelha Ela é preta porque a luz que entra lá Ela vai ser absorvida pela retina, né Que é o nosso sensor do olho Como se fosse o filme que tá no olho Ou o CCD do olho São as células que conseguem São sensíveis à luz Ficam ali na retina E você não vai ver Porque a retina não é um espelho, né Ela absorve a luz Não é feita pra refletir a luz É como se você olhasse dentro de um potinho fechado Que tivesse um furinho ali E você vai enxergar Uma coisa preta lá dentro Não vai enxergar nada Mas em algumas fotos O olho da pessoa sai vermelho, né A pupila fica vermelha Por que acontece isso? Porque normalmente essas pessoas estão no escuro Aí vai lá uma pessoa muito legal E bate um flash na cara delas Aí entra um monte de luz dentro do olho E como a pupila fica dilatada, né O buraco fica grande no escuro, né Isso aqui, o buraco, ó Fica grandão no escuro pra entrar um monte de luz Isso aqui é no claro Isso aqui é no escuro Como você tá no escuro com um buracão no olho A luz entra e lá dentro é super vascularizado Ou seja, tem muito sangue passando ali pela retina E aí você acaba vendo o sangue que tá na retina É por isso que você vê vermelho Aí o que inventaram Que é mais moderno Geralmente é mais difícil de você ver pessoas com olho vermelho hoje É porque antes do flash principal Do flash que vai bater a foto Normalmente existe um pré-flash, vai Aquele pré-flash é pra você Pra sua íris fechar a pupila Então você tá com o olho assim Aí quando bate o pré-flash você fica assim E aí você não vai enxergar vermelho Porque a saída ficou muito pequenininha, né O buraco ficou muito pequenininho Talvez até a luz, bastante luz entre Mas ela vai tentar sair por outro Vai refletir em outro ponto Que não é exatamente o buraco, né Fica mais difícil de você ver alguma coisa dentro do buraco pequenininho Aí às vezes o olho até sai vermelho Mas com um vermelhinho bem pequenininho Então é isso pessoal Que eu aprendi hoje Que de fato Tava certo no vídeo É a íris que controla o buraquinho Que se chama pupila Que não é nada Só um buraco E na câmera é a mesma coisa Fechou? Até mais Tchau 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 Tchau